Eu fui embora e meu amor chorou Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor Tic-tic-tac do meu coração Renascerá Tic-tic-tac do meu coração Renascerá Teu lábio é tão doce, doce feito mel Todo azul, sua beleza, feita cor do céu Quero me aquecer e sentir o seu calor Rolar, deitar na cama e chamar de amor Fazer mil poesias pra te conquistar Deixá-la simplesmente cobertar de flor Quero me aquecer e sentir o teu calor Amor, é só me chamar Que eu vou, já quero te namorar Amor, amor, é só me chamar Que eu vou, já quero te namorar Amor